Imagina o desespero. Você está dentro de um ônibus, na descida da serra e nota que os freios pararam de funcionar. Foi o que aconteceu com mais de 40 passageiros nesse feriado. A área de escape da BR-277 evitou uma tragédia. A Vanessa Fontanella conta pra gente os detalhes. Uma decisão sábia e acertada do motorista desse ônibus que acionou a área de escape da BR-277, sentido litoral do Paraná. No ônibus havia 45 passageiros e ninguém ficou ferido. Eles viajavam com destino a Morretes, no litoral do estado. As imagens do ônibus em alta velocidade acessando a área de escape são impressionantes. Temos a informação de que o veículo teria apresentado falhas nos freios. A EPR Litoral Pioneiro, que é a concessionária que administra a rodovia, informou que desde que assumiu a concessão, realizou algumas revitalizações e melhorias nessa área de escape. E desde então esse sistema já foi acionado oito vezes.